Eu não volto, eu não volto, eu não volto, eu não volto, deixa amor. Manhã, tão bonita, manhã, na olvida, uma nova canção. Manhã, tão bonita, manhã, na olvida, uma nova canção. Manhã, tão bonita, manhã, na olvida, uma nova canção. falar dos beijos, pelos rios, e dos lábios ter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.